Eu vou fazer um vídeo, comprando as coisas na minha, na minha edição da lavandinha. Da lavandinha, Ana? Aham, nós vamos comprar a velha, todas as coisas. E aí nós vamos lá no mercado, comprando as coisas no meu edição. Gente, olha isso. Isso é muito legal, meu. É cola isso daí. Não, eu vou fazer... É isso. Boéba! Ah, boéba! Tete, vamos copiar as minhas coisas na água, porque eu sou ansiosa. Você é ansiosa? E a minha mãe? Não sei. Olha isso, da Barbie. Que legal. Ó, ó, eu achei. Boa bondinha. Boa bondinha. Boa bondinha. Deixa eu ver a mãozinha? Vamos levar? Deixa eu ver. Vamos levar. Pessoal, eu vou levar esse pato e esse. Porque eu acho esse aqui, ó. Então eu vou pôr aqui. Gente, eu vou levar isso aqui, ó. Olha o prato. Muito legal. Olha isso. Olha isso daqui. É da Vandinha. Pessoal, o aniversário da Ana vai ser do tema da Vandinha. Aham, então nós vamos comprar isso, tudo bem. Vamos comprar também. Olha isso, Ana, que a mamãe tá pegando. Achou o quê, mamãe? A vela. Olha a vela da mãe. 20 anos de vocês. Que legal. Pessoal, infelizmente, acabou de 6 anos da Ana. Ô, Ana, não vamos levar isso daqui, não. Gente, agora eu tenho a pulsa aqui. Agora nós vamos pegar o pato e a... O copo. Isso. Nossa, não pode ser... Olha que legal aqui, pessoal. Não pode... O que foi, Ana? Não pode assustar, porque aqui é muito, muito de terror. Gente, olha esse quadro aqui. Eu sou a Lequina. Nossa. Olha aqui, tem um bastão assim, ó. Tem um bastão. Ana, tem muita coisa de fantasma que eu tô vendo aqui. Você não tem medo, Ana? A mamãe também tá vendo aqui da mamãe. Não sabe. Olha lá. Nossa. O Ana, você tinha coragem de colocar isso aqui no seu quarto? Não? Mano, imagina isso aqui no seu quarto à noite. Vamos comprar? Garotinho. Olha, tem abóbora. Eu já tô vendo. Tem as coisas do fantasma. Pega esse daí. Preto legal. Vou pegar o garfo. Pega o garfo. Pega esse garfo preto. Show. Gente, olha isso. Ana, o que que é isso, Ana? Ana, tem cabelo isso daí. Mostra pra pessoal aqui de frente. Gente, olha isso, gente. Ana, tem cabelo, Ana. E assim tá os cabelos dela? Cheiro. É que ele passa shampoo. Nossa, olha a aranha, Ana. Meu Deus do céu, Ana. Você não tem medo, Ana? Nossa. Quem é você? Eu sou a Vitória. Ana, o que você tá achando dessa loja? Legal. Você tá com medo? Fala pro pessoal aqui. Quanta coisa a gente comprou da Vandinha? Quantos anos, Ana? Ela já tá entrando no personagem da Vandinha. Do seis. Do seis. Do seis, Daninhos? Do seis. É a vassoura essa daí, Ana. Você acha a vassoura da bruxa? Ô, Ana, aquela que tava pendurada lá, era a tua avó? Não. Sou louco, vou fazer tudo pra ela. Ah, é a ferida. Não, 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 não. Eu sou louco. Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora 1, 2, 1, 2, 1 Ana, 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 Ana Sopa Mique é o meu E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?